No último episódio de A Saga Ninja, a Malu me leva para um treinamento ninja E passamos por divertidas aventuras e obstáculos Fomos até a Toca dos Dragões e o que vai acontecer, veja agora no canal Biro Tá Na Área Estamos chegando! Estamos! Chegamos, Piro! Chegamos no labirinto! Uau, chegamos! É verdade! E agora, Malu, a gente vai entrar com os dragões lá dentro? Não! Não? O que a gente vai fazer com eles? A gente vai ter que fazer eles desaparecerem E como que faz? Você lembra, assim, que para chamar o meu dragão, eu dei um assovio? Um assovio? Sim! É verdade! Agora é a sua vez de tentar para ver se eles desaparecem! Legal! Pessoal, você de casa, seja bem-vindo a mais um episódio de Biro Tá Na Área Vamos ver se eu consigo assobiar! Enquanto eu assobiar, você deixa o seu like e se inscreve no canal! Espera aí! Nossa! Olha, você conseguiu! Mas, Malu, agora nós vamos entrar no labirinto! Precisamos! Vamos! Tá vendo aquele brilho lá? Tô vendo lá na frente! Nossa! Será que quanto mais a gente entrar, mais estranho vai ficar? Sim! Vai! Então você está preparado? Estou, estou preparado! Tá corajoso! Estou corajoso! Estou corajoso! Nem certeza! Mas agora eu tô, agora eu tô, agora eu tô! Então vamos lá? Vamos, vamos! Então vamos! Espera aí, Malu! O quê? Mas tá faltando seu cinturão ninja, não tá não? Deu ruim! E agora? Você perdeu? Aham! Mas você é uma ninja! Como é que você anda sem eles? Já sei! O quê? Vamos pedir ajuda para o pessoal de casa! Pessoal de casa? Mas como é que pede ajuda? A gente faz assim, ó! Faz assim, ó! Poderiz ninja! Mas não apareceu nada aí, não! Você tem que me ajudar, né? Ah, desculpa! Como é que é? Assim, ó! Mãozinhas! Ah, tá! Mãozinhas! 1, 2, 3 e... Poderiz ninja! Não apareceu nada ainda, não! Você aí de casa não fez, né? Ah! Você tem que ajudar também! Vamos lá, hein! Você junto com a gente, hein! 1, 2, 3 e... Poderiz ninja! Nossa! Ah, deu certo! Agora deu certo, pessoal! Obrigado, pessoal! Então vamos entrar no labirinto! Você tem alguma dica para me dar? Tome cuidado! Ah! Esse labirinto é traiçoeiro! Ele é muito traiçoeiro? Uhum! Vamos entrar, então! Explorando o labirinto! Mas, Beiro! Espera aí! Toma cuidado para nos perder, que esse labirinto é perigoso! Não, tá bom, tá bom! Pode deixar, vou tomar cuidado! Eu vou ficar bem atento agora! Espiro, mas... Uh-oh! Falei para ele prestar atenção onde eu estava indo! Falei, mas ele não escuta! Cabeça de vento! Malu, eu vou tomar cuidado! Malu? Malu? Ah, me perdi já! Oh, Malu! Malu! Oi, pessoal! Agora eu estou tentando modificar esse rádio para poder enviar para o Beiro e voltar com a comunicação dele! Eu tentei me teletransportar para lá, mas o controle não tem muita energia, né controle? Ai, doutor Biruta, eu estou muito fraquinho! E agora você vai mandar esse rádio para acabar com a minha energia, mas espero que valha a pena para conseguir resgatar o Beiro! Pronto, terminei! Fiz todas as modificações! Agora, controle, nós vamos abrir outro portal aqui na nossa frente! Atenção, tudo certinho! Abrindo o portal! Agora! Nossa, estou sentindo uma energia desse portal! Você está sentindo o controle! Nossa, doutor Biruta! Eu estou sentindo essa energia também! Nossa, que coisa estranha! Eu vou lançar! Eu vou lançar isso aqui dentro daquele portal! Espera aí, controle! A energia está mudando tudo! Fechei o portal! Eu acho que foi, controle! Eu acho que foi! Ai, ainda bem que deu certo, doutor Biruta! Foi bem no meio do portal! Malu, cadê você? Eu estou perdido! Eu preciso da sua ajuda! Beiro, vem para o meio! Você foi para o lado errado! Mas eu achei que aqui já era o meio! Eu posso seguir a sua voz? Ô, Biru, pode ser! Segue a minha voz! Tenta chegar aqui no meio! Tá bom! Eu estou indo! É, pessoal! Estou achando que não vai adiantar eu ficar gritando que nem uma maluca aqui! Hum, vou atrás dele! Cadê ela? Cadê você? Ai! Que susto! Onde você estava, Malu? Você é ninja mesmo, né? Aham! Ô, peraí! Tá sentindo isso? A maluquice... É a manopla? É! A gente está cheio... Perto! Ela que causa esse efeito? Aham! Aham! Peraí, parou, parou, parou! Parou! A gente está muito perto! Você sabe qual é o caminho? Agora eu sei! Então me mostra, me mostra! Presta atenção onde eu vou! Tá bom, eu vou ficar de olho em você! Não ando sozinho! Ok! Vamos embora! Ai, meu Deus! Estamos chegando! Estamos chegando! Eu acho que estamos chegando! Tá sentindo? O que tá... Tá muito forte agora, Malu! Bora! É por onde? É por onde? Por aqui! Vamos lá! Vai na frente! Vai na frente! Ai, meu pai! Meu Deus do céu! Olha! O que é isso, Malu? O que está acontecendo? Está ficando pior! Eu não consigo lacerar! Então vai! Eu não consigo! Passou! Parou! Parou! Nossa! Ainda bem que pegamos a manopla! Nossa! Eu peguei e o efeito parou agora! Ainda bem que passou! O que é aquilo? Eu acho que foi alguma coisa... O que é aquilo? Foi alguma coisa que o Dr. Biruta deve ter mandado ele no teletransporte! Vamos pra lá, vamos pra lá! Vamos! Vamos! Aqui, ó! Olha! Malu, é um rádio comunicador! Será que foi esse tal de Biruta? Foi! Foi o Dr. Biruta! Tenho certeza! Porque veio por um teletransporte! Doutor... Doutor Biruta, não escuta? Biru, não escuta, Biru! Biru! É ele! Doutor Biruta! Doutor Biruta! Sou eu, Biru! Você me achou! Ah, Biru! Não acredito, Biru! É você mesmo! Doutor Biruta, eu consegui achar o ponto do poder! Era uma manopla de teletransporte! E eu fiz até uma amiga aqui! A Malu, ela é ninja! Ah, ninja? Como assim, ninja? Ah, Biru! Eu estou vendo o seu sinal aqui na tela do meu computador! E está mostrando que você está com um poder muito forte aí com você! Tá bom, Doutor Biruta, tá bom! Você consegue me levar de volta? Acredito que sim, Biru! Com toda essa energia que você está segurando, acredito que vai ser fácil te teletransportar para cá! Maravilha, maravilha, Doutor Biruta! Espera aí que eu vou dar tchau para a minha amiga! Ok, Biru! Vou preparar tudo aqui! Controle! Conseguimos entrar em contato com o Biru! Ai, que alegria! Que alegria! Que alegria! Ah, Doutor Biruta! Ainda bem! Obrigado, Malu, pelo treinamento ninja e por ter me ajudado a conseguir a manopla! Vai ser muito útil para a gente! Nós vamos aprender a usar a energia dela! Muito obrigado! Obrigado você, Biru, por ter vindo aqui, treinado comigo, aprendeu muitas lições e ainda vai levar a manopla daqui para a minha vila voltar ao seu normal! Uhul! Que isso, Malu! Muito obrigado por ter me ajudado no treinamento ninja e conseguido essa manopla! E quando precisar, é só chamar, tá bom? Biru, está tudo certo aí? Posso te teletransportar? Bom, Malu, agora eu tenho que ir embora porque o Doutor Biruta está me esperando! Mas se precisar, é só chamar, hein? Doutor Biruta, eu já estou preparado! Pode fazer o teletransporte! Ah, tá bom, Biru! Ai, minha cabeça! Será que eu estava sonhando? Biro! Doutor Biruta! Biro! Biro, você voltou, você voltou! E eu já estou com a manopla em minhas mãos! Eu vou levar ela para um centro de energia para canalizar a energia dela, que agora ela está desativada! Fica, levanta, Biro! Vamos para casa! Vem, Biro! Bom, espero que o Doutor Biruta consiga canalizar a força da manopla de portais para que ela não cause mais nenhuma confusão por aí! Bom, se você curtiu esse episódio, já deixe seu like e se inscreve! E eu te espero num próximo vídeo! Será que ele conseguiu, Doutor Biruta? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti